O que o Lúcio Bolonha Funaro vai entregar, ele vai entregar que o Michel Temer nomeou para a área internacional da Petrobras o João Augusto Henriquez, que foi preso em setembro de 2016, na 19ª fase da Operação Lava Jato. Para você entender é muito simples, esse João Augusto Henriquez é acusado de ser o diretor da área internacional da Petrobras e que distribuía propina em mais de 30 milhões para alguns próximos do Temer. Segundo, já começa a se especular, mas não estou especulando, estou batendo o martelo. Agora, por falar em delação, Felipe Joyce, a gente ficou bastante abismado quando vimos na Folha de São Paulo do sábado que o Palocci vai fazer uma delação também, em que, segundo o jornal, ele vai acusar o ministro Asfor Rocha que era do STJ, de ter recebido 5 milhões para baixar a Operação Castelo de Areia, deflagrado em 2009 para investigar 16 obras superfaturadas pela Camargo Correia. Eu fui atrás da informação da Folha, Felipe Joyce, e fiquei meio estarrecido com o que chegou poucas horas de quando começar esse programa. A informação que chegou é a seguinte, a Camargo Correia pediu a queima de todas as provas, todas as provas da Castelo de Areia, porque o STJ havia engavetado a Operação. Agora, com a notícia da Folha de São Paulo, o Ministério Público está entrando com recurso e quer impedir, isso corre por São Paulo, que sejam destruídas as provas da Operação Castelo de Areia, porque ela foi engavetada pelo STJ. Mas, segundo o Palocci, se pagar o STJ, como é que fica? Gente, vai dar um bafafá e eu vou te informando diariamente sobre os desdobramentos desse novo embolio que vai se descortinar diante dos nossos olhos nos próximos dias.